Vocês continuem compartilhando a live. Como vocês verem o começo? Olha as vezes. Amiga, sua louca. Amiga. Gente, a live caiu e estamos voltando. Estamos voltando até com a trança. Para quem entrou agora. Exatamente. Então tudo de novo. Dividi no meio, passa a mexinha por baixo e por cima. Quem está treinando junto comigo, espera um pouquinho. Eu já vou chegar no final. Isso, sua louca. Josi Antunes, qual dúvida você ficou em relação ao curso? Meu bem, me fala que eu te expondo. Deixa eu ver um pouquinho. Pessoal, consegui ver. Você pegar tudo certinho, ó. Que é isso? Não, essa não é a trança raiz, não, né, mãe? Não, não. Essa é a trança zíper. Eu estou aqui me matando. Vou pegar essa frente aqui. O boneco vocês encontram na arroba loja do penteador. E o link do curso online está na bio. O link já está com desconto, gente. Não precisa colocar cupom, tá bom? Só clicar que vai direto lá o desconto. Compartilha em a live. Estou deixando ela mais fininha aqui. Para ela não ficar larga já no começo. Porque senão a gente não consegue chegar no final. Estou colocando menos cabelo na tirada da amêndia. Sempre puxando lá para frente, tá? Então, vamos lá. Penteador Pro é o curso online de penteados mais completo do Brasil. São mais de 60 videoaulas, mais de 20 lives e muito conteúdo bônus, tá bom? Esse conteúdo bônus são penteados, são aulas de penteado, tá? Apostilhas, certificado, acesso de 3 anos. Qualquer dúvida que você tiver, você mandando mensagem, a Sônia que te responde. Lá no... Temos o grupo também, o pessoal se conversa muito. Mandando mensagem no privado, a Sônia responde rapidinho, tá bom? 3 anos de acesso. Hoje, com 20% de desconto e link na bio. R$317,00, gente. R$317,00. Link na bio, clica se inscreve. Link na descrição do vídeo no Facebook também. Então, vai alinhando, passa o pente se precisar. Eu diminuí a quantidade de cabelo da mecha. Vai me ajudar bastante aqui no andar da trança. Compartilhem a live. Quem tiver dúvida é só mandar. Isso mesmo. Vai levando o desenho lá pra frente. Agora tá ficando do jeito que eu gosto. Link na bio, se inscreve. O desconto logo vai acabar. São 60 penteados, são mais de 60 videoaulas e mais de 20 lives. Então, tem mais de 60 penteados, tá? Se for contar com conteúdo bônus, então... Vem mais, gente. Tá bom? Então, aproveita. Lembrando que até mês de junho tem vídeos novos e aulas ao vivo também. Tava pegando aqui da lateral. Essa é a trança zíper. Faz muito sucesso quando a gente posta foto, vídeo dela. Aqui as clientes pedem. Muitas clientes pedem. Verônica tá aqui na live te mandando um coração. Olha, coração Verônica linda. Agora vai, gente. Agora vai, a trança. A trança é assim mesmo. Às vezes você conversa, aí você perde o raciocínio, se perde no desenho, aí você tem que voltar também. Por isso que é importante treinar bastante antes do atendimento, né? Com certeza. Treino é tudo, gente. Pra ter segurança na hora de atender a cliente, aí na hora de fazer a trança. Principalmente a trança, pra quem tem dificuldade. Oi, Fátima. Quem aí tem dificuldade nessa trança? Me conta. Ai, obrigada, Lenir. Obrigada. A Rose perguntou se ela é toda passada por baixo. Por baixo e por cima, né, mãe? Por baixo e por cima. Não tirei muito do ano, né? Um pouco. Não foi tentar ajudar. Dá pra ver? Acho que dá pra ver. Ó, por baixo e por cima. Quando ela entra de um lado por baixo, depois ela entra por cima. Arrasou, Thayline. A boneca vocês encontram na arroba loja do penteador. Eu vou entrar com o perfil da loja e comentar aqui na live pra vocês acharem, tá? Quem perdeu o comecinho vai ficar aí depois que vocês tirem as dúvidas. Quem é do penteador pro vai pra lá? Ou já tem? Já tem no penteador pro. Tem aula ao vivo babado. Mais de 10 técnicas de trança nessa aula ao vivo. E também um módulo completo com muitas outras técnicas de tranças. Verdade, gente. Tá no penteador. Comentei aqui com o perfil da loja pra vocês encontrarem, tá? Então são duas mechas do começo ao fim, essa e essa. E uma mecha que vai por baixo e depois por cima da outra. Tá alimentando com um pouco o cabelo, as laterais. Faço por baixo. Agora eu vou passar por cima dessa e vou segurar com os dois dedinhos. Essa que eu vou alimentar. Tranças zíper. Lembrando que tem técnicas de tranças lá no penteador pro. Que é o curso de penteado mais completo do Brasil. Isso. Hoje vai entrar um videozinho mais tarde, a Carol vai colocar, da trança de 5 pontas. Isso mesmo. O pessoal pediu lá no grupo do penteador. A gente, vamos gravar, vamos postar no Instagram. Vamos postar uma versão mais estendida lá no Instagram do Penteador Pro, hein, gente? Arrasou. A Elayne comentou que aprendeu a fazer tranças com você, maminha. Ai, que bonitinho. Poderia ser menor, né, essa trança. Só no comecinho mesmo, né? Só um detalhe. Sim, com certeza. Aí você parou de alimentar. Eu acho que eu vou parar por aqui. Já deu meu desenho, tá? Apesar que tem aqui, ó. Vou voltar, tá, gente? Não, Vivian. Começa com duas mechas essa trança, tá? É, duas mechinhas. Eu não ia alimentar aquele lado. Onde eu vou alimentar esse lado? Pra ficar completinho. Senão fica um buraco, tá vendo? Vou voltar, vou alimentar esse ladinho. Agora sim, se eu quiser parar, ó, de alimentar, eu só vou trabalhar com a mecha que eu trabalhei as laterais. Por cima. Por cima. A linha passa a serinha por baixo dessa. Por cima dessa. Oi, Andréia. Essas duas mechas, elas ficam paradinhas. Quem trabalha é essa do meio, que a gente passa por cima. Depois passa por baixo. A gente tá rolando o EAD aqui, tá bom? Infantil. Tá rolando o EAD aqui do ladinho, então se escutar alguma coisa, é o senhor Gabriel. Ó, que bonito que eu tava. O Leandro comentou que ele nunca consegue finalizar como você. Como que fica, Leandro? Aproveita que você tá aqui na live que ela já tira a sua dúvida. É só ir passando, meu bem, por cima e por baixo. Aquela mecha que veio das laterais, ó. Sem alimentar. Então você vai passando por cima, por baixo, sem alimentar. E não perde o desenho, coloca um enochiquinho de silicone. Mantenha essas mechas abertas, aquelas duas abertas, pra poder fazer o desenho. Não, não consegue, certo? Rosa vai arrasar, hein? Oi, Gilza. Andréia. Então eu vou parar por aqui, tá ótimo. Vou segurar, segura aqui essas duas pontinhas. Vou colocar o elástico de silicone. Oi, Rê. Obrigada, Prinho. Oi, Maria. Acho que é do silicone aqui no final. Arrasou, Sandra. Manda foto depois, posta no Instagram e marca a gente pra gente ver, hein? Nossa, a boneca tá caindo. Meu Deus do céu, não é hora não, boneca. Abreva. Ó, a Tânia comentou que ela tem dificuldade na hora de prender, mãe. Passa o elástico de silicone aqui nas pontinhas. Peraí, abaixa ela um pouquinho. Isso aí. Tira todo o cabelinho aqui do meio e vai passando aqui, ó, em todas as pontinhas. Tanto nas duas das laterais e essa que ficou centralizada. Nas três pontas a gente vai passando elástico de silicone. Junta tudo, né? Junta tudo. Até ficar bem firme esse elástico. O meu, como é maiorzinha, eu tenho que passar mais vezes. Dá uma puxadinha e pronto. Ela ficou assim. Agora eu vou passar uma serinha aqui no spray. Pessoal, tem dificuldade na hora de prender mesmo. Não pode soltar, né? Soltar toda a trança, pode pegar o elástico, né? Não, segura firme lá com os dedinhos e passa o elástico em torno delas. Já deixa o elástico ali no jeito, né? Quando começa a trança, já deixa tudo ali no jeitinho já. Isso mesmo. Se quiser deixar alguns fios soltos aqui na lateral, pode deixar. Eu não deixei, porque eu não deixei mais informação, mas quem quiser pode deixar. Arrasou. Agora eu libero aqui. No final eu passo um sprayzinho pra limpar mais. Vocês estão com alguma dúvida, gente? Mandem aqui a pergunta, hein? Arrasou, Maria. Obrigada, Leandro. Vai arrasar, Rose. Obrigada, Elaine. Lateral. Uma serinha básica. Vou colocar um clipezinho aqui desse lado, porque eu vou pegar outra lateral também. Então eu fiz meio que na diagonal essa divisão. Não peguei até o final, não. Deixei cabelo aqui atrás aí. Porque se eu tiro muito cabelo, eu levo muito cabelo pra essa região aqui. Eu não quero. Obrigada, gente, que tá mandando comentário. Pessoal, Roberta, Cris Lani, Jussara. Obrigada aí, pessoal. Beatriz, bem-vinda. Oi, Sam. Pessoal, lembrando, hein? Link na bio pra inscrição no Penteador Pro, que é o curso de penteados mais completo do Brasil. Tem tudo quanto é técnica de transformar no curso, hein, gente? Muita técnica. E vai entrar muito mais, gente. Porque a pessoa aqui é louca da trança. A boneca, pra quem tá perguntando, tem na arroba loja do Penteador, com R no final. Vou comentar novamente com o perfil da loja aqui na live, pra vocês me acharem, tá? Do outro lado eu tô tirando a mesma quantidade de cabelo, na mesma região. Então, eu vou colocar um elástico de silicone nas duas pontas, eu já vou virar pra vocês. Vou comentar a boneca aqui. Deu pra ver? Deu. A Mai comentou, gente, façam, é top demais. Arrasou, Mai, obrigada. Obrigada, gente, vocês são demais. Se inscrevam no curso, link na bio. Aproveitem que tá com uns 20% de desconto, tá? Ó, eu fiz a mesma coisa desse lado. Por isso que eu gosto de trabalhar com essa divisão meio que na diagonal aqui da trança. Porque na hora que você vai fechar, né? Vou fechar essa lateral, vou puxar tudo. Ou poderia deixar um semi-preso. Fica bonito de perfil. Tá lindo, mano. Entendo o nome, não é, gente? Gente, dança, né, López? É, tô. Tô usando a serinha, tá? Serinha de Keule, mas se não tiver... Vai com spray de brilho, né? Vai com spray de brilho, um pouquinho. Mas cuidado, hein, gente? Usa pouco spray de brilho pra não derrubar toda a textura do cabelo, né, mãe? Um pouquinho do spray junto, forte. Senão, não vai limpar mesmo, não. Só o spray de brilho em si, só ele, só ele. Em algumas técnicas, não funciona. Por exemplo, nessa lateral, eu ia precisar junto um spray que vai ter uma fixação pra essa limpeza. Gente, o pessoal tá perguntando aqui muito. Pergunta muito do cabelo da boneca. Se é humano, se não é humano... O distribuidor vende como boneca com cabelo humano. Mas eu repasso como natural, tá bom? Natural, é. Por conta do quê? Quem trabalhar com cabelo sabe o valor que é o cabelo. Uma faixinha de aplique, que tá, que é caríssimo. Então, se você for pensar, uma boneca com toda essa quantidade de cabelo, porque ela não vem com pouco cabelo, né, mãe? Não, vem com bastante cabelo. Com toda essa quantidade de cabelo, o preço seria assim, estratosférico, tá? Nem precisava tanto cabelo, mas é bom, né? Vai perdendo, vai ficando... Então, a gente menciona ela como 100% natural. Pronto. Aqui é só passar o relaxiquinho nas duas pontinhas, juntas. Olha, Flávia e Clara. No começo, gruda cabelo, não gruda? Passa um pouquinho de cera aqui no relaxinho, com silicone. Passa um pouquinho de cera na sua mão pra ajudar na hora de você puxar, ó, esse cabelo... Deslizar. Deslizar, não ficar grudado. Deixa eu ver se vai mais uma, se ele não vai estourar. E aqui também, na boneca, tudo bem, ela não vai pra festa agora, mas na cliente, se quiser colocar dois relaxiquinhos junto, é mais garantido. Garante, né? Ou um relaxiquinho mesmo, esses aqui, ó, ele é mais garantido. Mais fortezinho. Mais forte. Obrigada, mas, gente, informação da Boneca e Produtos é na arroba, loja do penteador, tá bom? Por lá a gente passa tudo. Então, prendi os papeirais. E lembrando, penteador Pro, link na bio pra inscrição, tá bom? O curso mais completo do Brasil está com 20% de desconto. Valor do curso completíssimo, 317 reais. 317. Então, quem gosta daqueles fios soltos aqui na franja, pode deixar. Cabinho do pente pra alinhar algum fio aqui, que sai do lugar, que incomode vocês. Pronto, agora vamos pra divisão do lado de pavão, certo? Vou reservar essa parte. O nome dessa trança é a trança zíper. Então, antes de fazer aqui nesse moicano, treina ela fora, só a técnica. E poderia ter finalizado assim, né, mãe? Sim, com um coque samurai, né? Com um coque samurai, cadê a água até aqui? Quem tiver perguntinha, é só mandar. Que horas são? 10 horas. Vou pegar uma água, já vem, gente. A gente me largou aqui. Como é pra Carol? Isso, duração de 3 anos do curso, tá, gente? 36 meses de acesso. Durante esse tempo, vocês conseguem assistir o curso quantas vezes quiserem. A loja da boneca é arroba a loja do penteador. Oi, Lu, bom dia! Voltei, gente. Se hidratar, né? Senão não rola. É verdade. Então, vamos fazer uma divisão aqui agora. Quando eu quero fazer divisões... Oi, Dé! Manda oi pra dar, irmã. Oi, Dé! Bom dia, amada! Tudo bem com você? Saudade! Se eu faço uma divisão reta pra rabo de cabalo, muitas vezes fica aparente essa divisão. Se eu faço uma linha meia lua, que é aquela linha mais arredondada aqui, fica mais fácil de esconder, ó. Na hora que eu faço, eu fecho, né? Na hora que eu prendo essa parte. Essa dica é pra ponteio qualquer... com qualquer finalização, né, mano? Ponteio ou coque, não importa. Essa divisão é muito boa. Oi, Silvana! É verdade, mãe. Bruna, bem-vinda! Ó, tudo que é arredondadinho assim, não reto nessas divisões, fica mais fácil. Já se inscreveram no curso, gente? Aproveitem os 20% de desconto, hein? Vamos começar o módulo Noivas 2.0. Já temos um módulo de especialização em noivas completíssimo lá no curso liberadíssimo. E vamos começar o segundo módulo, né, mami? Isso mesmo. Muita técnica de noivas. Oi, Luciana! Link na bio aqui do Instagram para se inscrever. E na descrição do vídeo no Facebook também. Também. Lembrando que vocês podem fazer outras técnicas. O importante é ter um rabo de capa. Com grampos, com dois grampos, com outro elastiquinho. Liza, R$317,00. R$317,00. Com os 20% de desconto, hein, gente? Que tá rolando hoje. Depois ele vai acabar e vai voltar pro valor normal dele, que é R$397,00. Então vale muito a pena, gente. Aproveitem e se inscrevam. Silvana, obrigada pelas estrelas. Obrigada, gente! Gente, o pessoal tá com dúvida da preparação. Pra fazer essa trança, precisa frisar o cabelo? Não precisa? Você frisou ou não frisou? Sim, eu frisei o cabelo da boneca. Frisei ontem, pôr do penteado. Do coque que a gente fez ontem. De quatro mechas. Isso mesmo. É bom porque dá uma estrutura pra você fazer a trança. Dá mais volume. Pra quem é iniciante, consegue acompanhar o curso, temos muitos iniciantes na plataforma do Penteador Pro e o pessoal tá se saindo super bem, né, mano? Com certeza, gente. Depende de você. Comprou o curso, vai colocar, vai fazer na prática, vai pegar o boneco. Vai treinar. Pega alguém aí da família, vai treinar uma amiga, vai treinar. E ficou com dúvida, não fiquem com receio de mandar a dúvida, tá bom? Manda mesmo. Ai, mas eu acho que minha dúvida é boba. Não tem essa não, gente. Manda a dúvida. Quantas vezes forem necessárias. Qual chapa frizz que a Sônia usa? É a chapa frizz da Taif, tá bom? Sempre a Taif. Taif, Taif, Taif. O nome da loja é arroba loja do penteador. Oi, Lúcia, bom dia. Ó, eu acho que o Chiquinho abriu, dá aquela viradinha e pega de novo a mecha, ó. Abri, dá uma viradinha na mão pra fazer aqui, ó. Um cruzamento e passa o cabelo novamente. Abriu, a mesma coisa. Abriu, vira a mão pra fazer o cruzamento do elástico e passa novamente. O curso, ele é 100% online. Vocês conseguem participar dele de qualquer lugar do Brasil e do planeta também, tá bom? Pode comprar no internacional também. Mais de 60 videoaulas, mais de 20 lives e muito conteúdo bônus. O conteúdo bônus, gente, são lives também, que às vezes rola aqui e a gente deixa essa aula só lá. São vídeos, tem muita técnica em conteúdo bônus. Tem um curso completo postado como conteúdo bônus. 3 anos de acesso, 36 meses. Então, eu fiz aqui 2 rabos de cavalo, na verdade 3 com a lateral. Então, a gente tem 3 bases de rabo de cavalo, mas poderia a gente ter feito outra divisão também aqui. Quem gosta daquela em V invertido pra deixar aquela parte mais alongada aqui de trás. Quando a cliente tem um cabelo mais curto e não quer, não dá pra fazer esse rabo aqui na nuca. Não quer perder comprimento, né? Às vezes tem esse comprimento, aí vai ficar aqui, ó. Quando você prende. Então, você fazendo um Vzinho invertido, você deixa essa parte solta e mantém o comprimento natural da cliente. Quanto é o curso, Wanderson? Então, hoje com os 20% de desconto, ele está 317 reais. Lembrando que esse valor é com desconto e são poucas unidades do curso com desconto. Então, clica no link da Bill, aproveita, garante o desconto, porque vai acabar, tá bom? Acabou o desconto, acabou, não tem mais, tá? Obrigada, Soriane, meu bem. Assim, eu usei uma serinha em pó aqui na base do rabo de cavalo e vou fazer a estrutura dele pra poder fazer uma abertura. Então, eu vou desfiando, por baixo, por cima, não tem problema, porque eu vou precisar fazer o quê? A abertura aqui. Usou ser em pó, né, mamã? Serinha em pó. Da Keune, mas também pode ser de outras marcas, né? Sim, mas em conta. Faz a abertura da mecha. Aqui eu tenho o movimento de um modelador que eu fiz ontem. Mas a gente pode fazer aqui, uma a uma, dividir as mechas, sem tirar aquela abertura que a gente fez aqui na estrutura. Pra também ter um movimento natural. E trabalhar ele assim. É, mas de repente você não fez o modelador antes. O que você vai poder? O que você pode fazer? Trabalhar com o modelador. Esse é da tarde, tá, gente? 32 milímetros. 32, porque eu quero um movimento mais natural. Eu vou trabalhar aqui por baixo e vou trabalhar a minha mechinha. E depois eu faço a abertura. Quando eu tiro, eu tenho o movimento do modelador. A Rosinete comentou, aproveita porque o curso é top. Muito bom mesmo, arrasou. Obrigada, querida. Olha aqui tudo. 36 meses de acesso tem certificado. Assim que o curso já termina de ser postado e você termina de acompanhar todas as aulas, o certificado fica disponível pra você imprimir direitinho ele, tá bom? Oi, Adriele, obrigada. A Adri comentou que ficou com dor na mão de tanto treinar a transazíper, irmã. Eu também fiquei hoje, gente. Deu um baile aqui a boneca, mas tudo bem. Vocês viram que foi a quantidade. Eu tava colocando o cabelo nas laterais, a louca. Então, eu pego aqui o movimento do meu modelador, que tá levemente. Aqui no caso eu usei de 32 e já perdeu, né? Já fiz ontem, mas ainda tem uma memória. Eu vou segurar. Eu vou buscar sempre o movimento do meu modelador. Faço a abertura da mecha. Oi, Edna. Bom dia. Trabalho com o espreito extra forte, por baixo e por cima da mecha. Seguro sempre na minha abertura, ó. E alinho, fazendo novamente a abertura. Isso aqui é uma abertura russa. Paula, vai ficar salva lá na plataforma do penteeletrão. Sônia, isso conta a partir do dia que você comprou. Três anos de acesso, gente. Três anos. Seria eu vou usar essa daqui pra não pesar muito. Essa é a mão de play da Chia. Ela é a base de seda. Isso. Nesse curso eu tenho penteado russo, mãe? Nossa, que não foco penteado russo. Tem um módulo inteiro de volume russo. E fora desse módulo, também tem volume russo. Mas tem muitas outras técnicas, tá bom, gente? Penteado comercial, tranças, noiva. Isso mesmo. Aqui eu estou com a memória ainda do modelador que eu fiz ontem nela. Por isso que tá fácil fazer a abertura aqui. Mas, quem não fez essa preparação antes, pode fazer agora aqui. Em cada mecha, aí trabalhando com o modelador. Oi, Maurinha. Pode parcelar em até 12 vezes o curso. E pode usar dois cartões também pra parcelar. Lembrando que estamos com 20% de desconto no curso. Link na bio do Insta. E link na descrição do vídeo no Facebook. Logo, logo os 20% vão acabar. Então, aproveitem. Temos um paparazzi aqui, né? Verdade. Adoro. Aqui, ó. Tô bonitinha. O nome da loja é arroba loja do penteador. Eu vou segurando o movimento, vou briscando, abrindo pra lateral. Fazendo aquela abertura mais natural. E trabalha com o spray nessa hora. O spray embaixo, o spray por cima. Pra segurar o movimento que vocês estão fazendo mais natural aí. Ah, poderia fazer a onda? Pode, gente. O movimento aqui foi de cacho, mas pode fazer de onda também, que fica lindo. Aí eu vou fazendo a divisão aqui na horizontal mesmo, pra fazer aquela estrutura de raiz. Aí eu uso o pozinho. Obrigada, Tânia. Ela comentou que o curso é tudo de bom. Ah, olha, eu adoro. Pra quem precisa de muito conteúdo, o curso é esse. Vamos se especializar, começar na profissão, não importa. Tem conteúdo pra iniciantes e também profissionais, tá bom? Aqui eu tô fazendo a divisão. Quatro mechas, tá? Pra quem vai fazer preparação, fica mais fácil. Adriana, obrigada pelas estrelas. Obrigada, gente. Serinha na mão pra fazer a limpeza. Obrigada. A nega Castorino comentou a aula da Sônia hipnotizante. Ai, eu adoro. Compartilhem a live, gente. Quem não tiver paciência, depois vê o vídeo. Se não tiver, né? Se não tiver, vai perder. Se não tiver o vídeo, vai perder a técnica. Não tem outro jeito, gente. Tem que ser passo a passo, principalmente pra essas técnicas com essas aqui. E olha que eu não tô fazendo um modelador junto. Tem técnica que pede. É verdade. Aí demora um pouquinho mais. Mas quando a gente ama aquela técnica, aquele estilo de penteado, a cliente também fica na cadela, nem se importa. Joyce, obrigada pelas estrelas. Obrigada, Lunir. Minhas noivas, elas pedem muito penteado do rosto. Verdade. Tem rosto mais comercial, mas pede. Quando não pede, eu coloco. A Samu. Vanderson, se eu não tá conseguindo fazer pelo Pix, me chama na DM ou no WhatsApp que eu te ajudo, tá bom? É mesmo que a noiva não vai pedir. Ah, não me pediu. Vou lá, faço a marcaçãozinha. Ela parou, né, Paulinho? O Paulinho comentou que você, que ele gostava quando você falava, ai que tudo. Ai que tudo, Paulinho. Vai sair. Bora lá, voltar pro ai que tudo. Vocês já usaram o filtro da dona Sônia, gente? É, bora lá usar. É o ai que tudo. Dá um up no visual. Use uma coroa aí de vez em quando, que faz bem pra todo mundo. Fiquem empoderados, empoderadas. Lá, logo tem filtro novo. Tem filtro novo. Porque eu sou dessas. Obrigada, Rosa. A minha live, quem que se cadastrou na minha live das 8 horas, das 20 horas hoje, foi adiada pra gente, por um bom motivo. Mas logo, logo teremos essa live. E quem tá esperando o curso novo também tá chegando. Esse palitinho que eu uso aqui é aquele pega-vareta, que me ajuda muito. Mas quem tem aquele de madeira também, dá certo. Lembrando que tem muita técnica de trança no penteador Pro, link na Bill, tá bom? Dani, obrigada pelas estrelas. Oi, Márcia. Márcia, quanto tempo? Oi, Márcia. Quem não tem a ser em pó, pode usar um pouquinho de spray. e olha que volume é que tudo gente pessoal tá em dúvida mas se não tiver a chapa frisco preparar como faz usa produtos para dar textura aí desde a hora da sua escova na hora da sua preparação isso vai ajudar muito rosário obrigada pelas estrelas e a serinha sempre para ajudar aqui no final busca o movimento do modelador vira a mãozinha para sempre fazer a outra curva para quem tem dificuldade nesse nessa abertura russa a gente já responde assim que acaba lá tá vanderson e vai assim até o fim né maminha para o final gente acho que vai ter enchimento aqui ainda lá no final lá em cima para deixar ele bem bonito essa finalização então não é só uma trança ai só não é penteado gente mas é a técnica da trança que começa tudo ou a técnica da trança que finaliza é só para enxergar o treinem separadamente as técnicas foi assim que me deu assim aquela aquele ensaio sabe aquela olha vou treinar separadamente que isso aqui vai ser melhor para mim se eu penso em todas as técnicas ao mesmo tempo todas as preparações tudo de uma vez não vai sair ela é da minha mãe ela é da minha mãe é só mãe mas mãe vai ter casamento ano que vem vou ser mãe de noivas e eu vou ser irmã de noiva gente eu tenho que deixar aquele seu cabelo alessandra obrigada pelas pelas estrelas ali tem volume tem volume gente agora vamos subir aqui vou posicionar esse esse volume próximo da cabeça dela eu quero bem juntinho pelo menos desse para lateral para não ficar buraco de perfil babado obrigada lanier não vou deixar com os comentários nas lives não quando vão para a plataforma tá arrasou marcia obrigada o daniel comentou que é o melhor curso de todos ai que linda obrigada ela tá usando o spray de fixação extra forte grampo número 5 encosto lá e leva lá para baixo e coloco ele retinho braço mexe lá para baixo coloco ele retinho e puxa-se a lateral do outro lado a mesma coisa e assim a gente vai fazendo a cor inteira só para ele fechar aqui ó nessa lateral para quem gosta né quem não gosta que não tem vai deixar ele solto deixa ele solto e tá tudo bem e tá tudo bem e tá tudo bem também que um enchimento assim nessa base para ele ficar altinho mas quando ela está com bastante volume não vou colocar agora se no final precisar eu coloco o enchimento aqui embaixo e tudo de novo lembrando o link na bio com a inscrição do penteador pro link já com 20% de desconto em gente logo logo acaba o desconto e aí volta o valor normal tá então se inscrevam aproveitem oi Edna oi Débora bom dia e se inscrevam no curso penteador pro curso de penteados mais completo do Brasil e hoje link de 20% de desconto na bio do Instagram e na descrição do vídeo no Facebook também oi Débora vai ficar salvo sim na plataforma do penteador pro amanhã amanhã tem live em amanhã tem hora vem gente nove horas aqui vocês querem coque o que vocês querem como falou dentro a gente já preparar a aula né preparar nossa aula de amanhã e o penteado é isso é treino diariamente como qualquer coisa na vida bora treinar buscar segurança através do treino tirando as dúvidas se permitindo errar refazer nada de ai eu não posso errar a isso não é assim não é assim a vida não é parte do crescimento do desenvolvimento é errando não tem outra forma vai vai fazer uma divisão errada as vezes vai preparar um cabelo não vai sair aquela preparação que você pensou aquela expectativa que você tinha naquela preparação precisa mudar alguma coisa alguma técnica algum produto pra dar certo no final ok oi Débora e a Márcia comentou super indico esse curso maravilhoso ah marcinha obrigada Marisa Qual o coque? Oi, Elinha. Coque S. Coque S. Aproveitem o desconto no curso e se inscrevam. 20% off, tá? Oi, pessoal. Lúcia. Rosa. Fofurinhas. Oi, Vanessa. Michelle. E vai assim até o fim, né, mamãe? Até o final. Fazendo o volume. Oi, Mary. Aí depende muito a quantidade de cabelo que você tem que trabalhar. Esse rabo de papai. Oi, Cirilei. E a limpeza aqui é de cada um. Quem gosta mais limpo, limpa mais. Quem gosta... Estilo podrinho, né? Tem estilo podrinho, gente. Não pode deixar todos os estilos, né? Eu só trabalho em estilo podrinho. Tá ótimo, então. Eu amo estilo podrinho. Ótimo. Nossa, não se rebe a vida. Eu também amo. Paulinho, Paulinho. Esse curso é muito completo. Mesmo. Não consegui assistir nem um terço ainda. A Ruth comentou. Tem muito conteúdo. Verdade. Gente, aí eu sou super assim. A segurança é de mim mesma. Eu tô me esperando, gente. Se espere também. Nossa, pensei. Tem tanto conteúdo na vida. E toda vez que eu paro pra fazer penteado, sempre tem um conteúdo novo. É engraçado. Meire, vem pro penteador Prolink na Bill. Se inscreve, aproveita os 20%. Vai acabar, gente. Tô avisando, hein? E aí, quando acabar, acabou, né, mami? Verdade. O desconto é bom, gente. Bora lá. Tem muito conteúdo. 317 reais com desconto. Depois acaba, tá? Pois é, Elvis. O José Hilton. Bom dia. Sou seguidora nova. Estou amando seus conteúdos. A Carla comentou, mami. Olha, Carla. Obrigada pelo carinho. Bem-vinda. Não só você, como quem está entrando, entrou por esses dias. Obrigada, gente. Tem muitos seguidores que entram todo dia. Graças a Deus. Eu também fico indo e voltando nos vídeos para aumentar mais o tempo de 36 meses. Amarazô, Lanier. Ah, é doido. 3 anos de acesso. A Sempre Belo Estúdio Hair comentou. E como tem conteúdo, eu também ainda não vi tudo. Arrasô. Tem 36 meses de acesso. Atenso de todo mundo. Assiste todo o curso. Treinar, retreinar. Fazer 2, 3, 4 vezes. É, porque a vida, eu sei que a vida é corrida. E a Edna comentou, o curso Penteador Pro é maravilhoso mesmo. Venham, meninas e meninos também. Venham para o curso. Lembrando que essa abertura aqui, ela segura. Ai, senhora, mas vai durar esse cabelo assim. É com spray. Vai usando spray. A ser em pó. A ser em pó para dar estrutura. E arrasa, né, irmã? Um spray extra forte. Tem uma fixação mesmo. Poderosa. E arrasa aí na abertura russa de vocês. Não, no curso online a boneca não é inclusa, tá, gente? Só no curso presencial quando voltar. É, mas também não é essa boneca, tá? Essa boneca é carésima. Como faço para entrar no curso? Link na bio aqui do Instagram da Sônia. É só clicar que vai direto. Acabei de me inscrever. Acabei de fazer minha inscrição. Arrasou, Rami. Rami Matheus. Arrasou. Gente, essa boneca é cara. Essa boneca é cara. Bem-vinda, amada. Obrigada, viu? Um ótimo curso aí para você. Aproveitar tudo. Ela é cara, mas ela vale cada centavo que a gente paga nela. E dá para parcelar. Obrigada, gente. Aí no Facebook, obrigada, viu? Arroba loja do penteador, Rosi. Obrigada, Paulinho. Então, amanhã temos live novamente. Isso. O que pediram aí para a live? Coque. Não falaram qual, não? Não. Vamos abrir uma caixinha de perguntas? Vou fechar a manga lá. Pode ser. Aí a gente vê qual... Mais pedido. Mais pedido. Qual técnica mais pedida desse coque? Se é um coque escojado, se é um coque mais clássico. Um coque russo. Obrigada, Adê. Gente, não aguento mais fazer volume. Mas se eu tivesse aqui com o modelador, mas é isso mesmo. A gente faz parte. Coque de três mechas, Rosi? Como que é esse, mano? De três mechas? Eu sei o de quatro. Será que é igual ao de quatro, já que é de três? É, pode ser também. Coque clássico, coque S. Manda uma foto aí, depois que começa. É, Ruth, manda para a gente uma foto. Uma referência. Isso, uma referência. Estão perguntando bastante daquele coque com uma trança, sabe? Coque de mechas com trança. Que vai... Tá, no penteador Pro. Mas estilo Brigitte? Estilo não. O Exogianne, qual que é esse? Que tem uma trança em volta, assim, todinho em volta? Esse mesmo. Estão pedindo bastante no WhatsApp. Pra live? Pedindo dúvida, perguntando dele. Não dá. Posso tirar dúvida dele? Não tem problema. Posso fazer... Parecido com o de quatro mechas, a Ruth falou. Então, é isso mesmo. Eu acho que é isso, Ruth. Fiz a live ontem dele. De quatro mechas, né? Você viu a live, Ruth? A Tânia comentou que corre comercial. Bom, a gente vai... Eu vou ir trazendo ao longo da semana o mais clássico, o mais comercial. Trazer de tudo, né? De tudo um pouco, né, gente? Pronto. Deu pra entender essa parte, gente? É boneca, é um treino. O curso Penteador Pro tem conteúdo pra muitos anos. Arrasou, Alanir? Verdade. Link na bio pra inscrição, gente. Aproveita o desconto, tá? Deixa eu ver aqui como tá, gente. Viu? Subiu muito? Não. Vou colocar o grampinho também aqui. Ela falou que ficou tentando até meia noite de fazer o coque de quatro mechas. Que? A Ruth. A Ruth. Sim, Alanir, sim. Nessa... Estou usando o grampo número sete. Vai sim, Alanir, vai ficar salvo lá na plataforma do Penteador Pro, essa live, tá? E a de ontem também. Agora eu criei o módulo só pras lives, tá, gente? Os últimos módulos vão ser assim. Sim, tem certificado manual no Penteador Pro, tá bom? Agora aqui, essas duas pontas que sobraram, da lateral e da trança, eu vou virar ao contrário e vou usar o enchimento aqui só pra subir, pra ter esse perfil aqui, ó, de finalização. Lindo. Tá ali o enchimento. Poderia ter usado o enchimento aqui embaixo também. Essa aqui é a rosquinha que eu corto, ela vem assim, ela vem assim, aí eu tiro aquela linha de nylon, pra quem nunca viu, corta a linha de nylon e eu faço, corto os pedacinhos. Tem vários tamanhos aqui que eu vou cortando com a tesoura e vou pra refazer, ó, um novo formato aqui de enchimento. Isso mesmo. Aí, fecha, dobra, abraça aqui no final e usa aqui. Oi, Fátima. Poderia ser até o menorzinho, ó. Só um tiquinho mesmo. Pra tá um apoio, né? Isso, ó. Achei o formato que eu quero, pra vocês vão fazer no formato que vocês querem. Como ela não tem muita ponta, ó, não tem muita ponta lá, não. Se eu colocar um maior... Não vai cobrir. Não vai cobrir. Então, coloquei aqui em cima, bem do elastiquinho, e vou trabalhar com o grampo. Vou colocar o número 5 aqui. Esse aqui tá grande. Já tô quase finalizando a live, gente. Um beijo, Fá. Não foi muito sofrido hoje, né? Aí, coloco aqui o grampo número 5. Escorrego o grampinho. Eu coloco o grampo com a ponta, com a parte reta pra baixo. Isso ajuda a escorregar o grampo, sem machucar a cliente. E aqui, a mesma coisa. Vou usar o pó. Vou usar o pó. Vou dividir aqui em duas mechas, porque não tem tanto cabelo assim. Vou prender essa pontinha da trança, ó, que subiu. Com o grampo número 5. Bem do elastiquinho aqui, por exemplo. Vai ficar salva lá na plataforma do Penteador Pro, gente. Pózinho, muito pózinho na nossa filha, pra segurar esse cabelo. Pra fazer estrutura. Pente atrás da mecha. Quando a gente desfia, que não quer que apareça. Principalmente nessas últimas mechas. Lá embaixo, eu até fiz por baixo, por cima. Por quê? Fica no meio do cabelo, não vai ficar aparente. A gente visualiza o penteado só por cima. A gente não vai abrir cabelo pra ver o que tem lá por baixo. Pra ver se tá limpo ou sujo. Se tem frizz ou não. Então, nas últimas mechas, que eu me preocupo mais com isso. Principalmente nessa montagem de ponte inteiro. Aí, eu não desfio mais por cima. Só desfio aqui por baixo. Eliana, obrigada. Obrigada, Luciana. Põe a mãozinha aqui por baixo também. Pentei aqui por cima. Pra já bolear aqui, ó. E pra fazer a abertura. Arrasou. Lembrando, gente. Link na bio pra inscrição do Penteador Pro com 20% de desconto, hein. Vai passar a serinha, vai fazer o mesmo movimento. Vai trazer aqui pro lado e vai fazer a abertura. Vai ficar salvo lá na plataforma do Penteador Pro. Lembrando que temos um módulo completo de especialização em tranças. Especialização em noivas, volume russo, cacheado, penteados rápidos. Isso, já entrou o cabelo afro? Já, cabelo cacheado e afro. Isso, isso. Pra quem tem dúvida na preparação. Eu já fiz um módulo especial, cacheado e afro. E a gente trabalha as dúvidas. Mas, não tem muito segredo. Pela mesma preparação que eu faço a cacheada, eu uso a minha base no meu afro. E a Arrasa, tem lá no curso. Link na bio pra inscrição. Aproveitamos 20%. Hoje, noiva real. Isso, temos atendimento de clientes reais. Não só noivas, mas mães de noivos também. Cabelo curto e grisalho. Pra quem pede, vê aí esse modelo de cabelo curto e grisalho. Tem lá no penteador pro, vai entrar essa semana. Ai, gente, foi uma sogra tão linda. Ela me pediu uma trança. Cabelo todo... Lateral. Lateral, pensa que elas não pedem? Pede assim. Pouquinho, pouquinho o cabelo. Pois é. E eu consegui fazer aquela trança com volume. E vai lá pro penteador pro. Com as técnicas. Usando as técnicas, a gente consegue a finalização que a gente precisa em cada tipo de cabelo. Obrigada, Eliana, querida. Muito obrigada. Porque muitas vezes vocês compram um curso, não colocam em prática também. Aí chega na hora H, não prestem atenção. Muitas vezes tá prestando atenção em outras coisas da vida. Ainda menos nas técnicas, nas dicas, não vão anotando. Aí chega na hora, dá ruim. Faz que sim, não sei o que eu vou fazer aqui. Já era. E tava tudo lá. Pra ajudar você. Na hora da vontade daquele cabelo. Naquele tipo de cabelo. Marcos, me chama no WhatsApp. E pronto. Nossa mexinha. Última mexinha. Como faço pra fazer o curso? É só clicar no link que tá aqui na descrição. No vídeo do Facebook, fazer a sua inscrição. E pra quem tá no Instagram, link na bio. Clica, faz sua inscrição e aproveita o curso de penteados mais completos do Brasil. Penteador Pro. É isso aí, gente. Aproveita o desconto, hein, gente. E a gente logo vai acabar. Aqui também poderia ter usado um alongamento. Umas faixinhas pra dar mais volume aqui. Pra dar, né, cobrir mais alguma aparência que fica. Obrigada, Lanier. Vocês podem usar essas técnicas quando for montar um penteado que precisa de mais volume. O que precisa de mais cabelo, na verdade. Isso mesmo. Vou usar o bem cuidado agora. Vai me ajudar mais. Aí, se quiser fazer aquelas marcações aqui por cima, também faz aquele movimento. Deixa eu ver aqui na lateral, pra não chegar no lado. Aí, vai puxando, vai alinhando e vai fazendo desenho aqui por cima. Usa grampo de marcação, se precisar, se não, só o spray. Hoje eu faço minhas marcações só com spray. Não uso muito mais o grampo de marcação. Mas, em alguns cabelos, eu preciso. Coque S. Onyx Salão Estética. Como faço para obter o desconto? O link já tá direto com o desconto, tá bom, gente? Não precisa colocar cupom nenhum. Clicou no link da Bill, já vai estar com o desconto. É, fica mais fácil pra vocês. Pode parcelar ele até 12 vezes. Vai puxando, vai criando esse movimento aqui, que é super moderno, super atual, né, galera? Aqui tudo. Cabeça de boneca, pentes, pulseira, tudo que a Sônia usa, arroba a loja do penteador. Então, amanhã nós teremos live, nosso coque. Vamos fazer aí uma enquete pra saber. Nove horas estou aqui, hein? Espero vocês. Se inscrevam no curso, aproveitem o desconto. Tô esperando vocês, tô de olho lá na inscrição. Pra vocês se tornarem aí, experts. Viverem no penteado, se esses são os sonhos da vida de vocês. Ai, se tornei, cansei de fazer escova, cansei de fazer progressiva, cansei de fazer mexa. Quero só viver do penteado. Consigo, consegue, gente. Mas não é só fazer o penteado no final de semana. É todos os dias, quase, da nossa vida. Como qualquer outra profissão ou serviço dentro da área da beleza, certo? Quanto mais evidência eu quero aqui em cima, eu vou puxando essas marcações lá pra frente. Cabelo de produção, né, gente? Barbado. Ai, que lindo, amei. Nossa, gente, vocês estão me inspirando esses dias. Arrasou, Eliana, sucesso, hein? Cabeladeirista, né, gente? É duro. Link na bio do Instagram pra inscrição no penteado. Pro, gente, aproveitem os 20% de desconto. Coloquem grampo número 5 entre as mechas. Às vezes tem mais cabelo que a boneca. Linda. E é isso. Por que que eu trouxe o rabo de cavalo e coloquei grampinho por dentro? Pra fechar aqui essa lateral, pro volume ir pra lateral, porque eu caio meio pouquinho na lateral. Espero que vocês tenham amado a live de hoje. Pediram pra você falar a sequência que você fez no cabelo. Esse penteado, né? É. Acho que vem a lá. Fica louca. Fiz uma divisão aqui da parte do topo pra fazer a trança. Fiz a trança zíper nessa divisão. Uma divisão de triângulo maior aqui na frente. Sempre eu gosto de usar essa divisão no pontinho mais alto da sobrancelha de um lado e do outro. Fiz um triângulo aqui pra trás, ó. Deixando a divisão menor aqui atrás. Trabalhei a trança zíper, que é um movimento de 8. São duas mechas e uma mechinha que a gente tira da lateral, que a gente vai trabalhando por baixo, por cima, por baixo, por cima, sempre alimentando as laterais com pouco cabelo. Prendi no final com elástico de silicone, trabalhei aqui a puxada da lateral, das, né? Juntinho e coloquei elástico de silicone também. Dividi aqui atrás em dois rabos de cavalo. Um no meio e um mais baixo. Com elástico de silicone também. Vocês podem usar dois ou três ou outro elástico, não importa. O importante é fazer um rabo de cavalo com uma fixação aí que vai ter uma durabilidade. Segurança. Segurança pra cliente dançar. E trabalhei a abertura russa dando o volume de raiz do rabo de cavalo. Vamos deixar essa live aqui no feed até amanhã, gente. Depois de amanhã ela some do feed e vai lá pro Penteador Pro, tá bom? Isso. Deixa de comentar. Se tiver 300 comentários, deixa ela salva. Se não, não. 300, hein? 300 comentários. Se bater o número lá, 300 comentários, deixa ela salva no feed pra vocês, ó. Então, vamos lá. Vamos postar agora. Comentem e vamos se inscrever no Penteador Pro, hein, gente? Isso. Aqui na bio. Vamos fazer um print. Pra comprar boneca pra quem tá perguntando é na arroba loja do Penteador. Ó, aqui na cabelo. Tá. Isso. Printem, postem, marquem a Sony e comentem lá na postagem da boneca, tá? É, da hora. Pelo novo. Então é isso aí. Tchau, tchau, gente. Até amanhã às nove, né, mãe? Beijo. Até às nove. Fiquem com Deus. Se cuidem. Obrigada pelo carinho. Tchau. Tchau.